Olá, amigos do Sustentabilidade! Estamos aqui celebrando a placa que comemora o legado do professor José Teixeira. E aqui está o filho dele, que não poderia ter representante maior, José Teixeira Jr., para falar sobre a vida do grande professor José Teixeira, que deixa um legado, como eu disse, na abertura muito grande para o esporte. Muito obrigado por nos receber e parabéns pela homenagem ao seu pai. Obrigado pelo convite, pela homenagem. Nossa família está muito feliz, muito emocionada, com mais essa lembrança para o meu pai. É, vocês estão vendo umas cenas do momento do encerramento da placa, que ele estava, de fato, bastante emocionado, né? Obrigado, bom dia novamente. Sou o Júnior. Como já foi falado, estou acompanhado aqui da minha irmã Márcia, Fabiana, Leonardo e Giovanna. Em pouco tempo que a gente ficou aqui, eu conversei um pouquinho com a Neide, com a Antônia, com o Paraná, com o Guido, com o Pedrinho. E quantas histórias cada um tem para lembrar, né? E a história do seu pai é de um momento do futebol romântico, né? Um futebol onde se pensava muito na formação do homem. Você vai lançar um livro agora, apóstolo, sobre o seu pai? Fala um pouquinho sobre isso. Meu pai foi, ele já tem dois livros escritos, um falando sobre o Corinthians de 77, e um sobre os 50 anos na profissão. Sim. E a gente, entre nós, a gente tem falado que Deus ainda permitiu que ele conseguisse acabar esse terceiro livro. Esse terceiro livro. Porque o título é Treinador de Futebol, Herói ou Vilão? Que são 11 capítulos, justamente por serem 11 posições de futebol, ele fez um livro com 11 capítulos, que é um guia para o jovem treinador, para quem está começando agora e quem já está até atuando no esporte, que ele levanta todos os pontos, como eu falei lá na homenagem, meu pai sempre deu muita importância para a infraestrutura. Sim. E sendo uma infraestrutura adequada, você não pode exigir do jogador um rendimento, se ele não tiver um alojamento bom, alimentação boa, a família está em ordem, o salário, a saúde dele, de modo geral. Todas as questões do entorno do trabalho, né? Isso mesmo. E quando vai ser lançado? Está previsto para setembro lá no Museu do Futebol, em São Paulo. Estaremos lá. E o livro vai ser digital. Então a gente também vai disponibilizar para o seu site, para todos os amigos que quiserem baixar esse livro e divulgar essa obra. E até os outros livros, eu estou conversando com as editoras, que é a lista impresso, para liberar também de formato digital. O meu pai falava uma frase também muito, ele sempre repetia, que ele estava devolvendo para o futebol tudo o que o futebol proporcionou para ele. Então ele ia em palestra, ele ia em curso, ele nunca cobrou nada, assim. Ele ia com o maior prazer para ensinar, para difundir esse conhecimento. Era um momento em que compartilhar não era um negócio de Facebook, mas era do conhecimento. Era de ir lá pessoalmente, de telefonar. Inclusive ele dava o telefone para as pessoas, ele falava, mas não, me manda mensagem. Se quiser falar comigo, me liga. Me liga, que a gente conversa. Que mensagem eu não gosto de ficar respondendo. Então fazemos assim, eu ligo para você no momento do evento. Pode ligar, sim. Teixeira, parabéns. Obrigado, obrigado aos amigos aí que estão prestigiando. E a gente fica muito feliz de poder divulgar pessoas e fatos positivos no esporte nacional. E só completando, foram 60 anos no futebol profissional. 60 anos ligado ao futebol. Mesmo nos últimos anos que ele já não estava em clube, ele continuava fazendo acompanhamento de estatísticos nos jogos, conversando com o treinador, com o jogador, curso, palestras, sindicato. Então ele estava ativo realmente com 82 anos de idade e 60 anos no futebol. Deixou um legado de fato e é importante a gente preservar isso. Isso aí. Obrigado. Encerramos aqui essa matéria. E até breve. Até mais. Obrigado. Obrigado. Acredito que sim, né? Se não tiver surpresa. Então todo mundo que passar nesse campo, nesse corredor, vai estar aqui presente, vai ler um resumo aqui da história dele. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. É o mais. Obrigado. 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 Obrigado.